A abertura dos Jogos Escolares de Rondônia, Joer 2015, fase municipal, teve a cerimônia de abertura na Escola Priscila Rodrigues Chagas, onde aproximadamente 400 atletas participaram. O Joer é o Jogos Escolares de Rondônia, é a maior competição da região norte. Eu digo que esse é um projeto do governo de Rondônia mais esperado pelos nossos alunos e pelos nossos professores também, porque envolve todas as escolas. Hoje nós temos 11 escolas estaduais participando, que é só o município de Rolim de Moura, e nós temos duas escolas particulares também. E nós temos uma escola do município também participando nesse evento. O secretário executivo do governo do estado no município também esteve presente na abertura do evento. O governo sempre tem falado no seu pronunciamento a importância do esporte. Então, essa fase municipal que está acontecendo hoje é o maior evento esportivo do governo do estado, juntamente com a Seduc. Embora que é só um evento aqui do município, com as escolas municipais, estaduais e municipais e as particulares que tem aqui no município. Ao todo, 13 escolas concorrerão nas várias modalidades da competição. Essa é a abertura da fase municipal do JOER. Então, na nossa regional, o JOER se inicia hoje. E nós vamos ter na nossa fase municipal as competições de futsal, em todos os naipes, masculino e feminino, futebol. Vamos ter também o vôlei de areia e vamos ter nas modalidades individuais o judô, o karatê, o atletismo, o xadrez e o tênis de mesa. Essas são as modalidades que nós vamos ter competição na fase municipal. A vice-diretora da escola, que sediou a abertura, disse ter ficado feliz em receber os atletas. Esse ano nós ficamos muito felizes de ser a nossa escola contemplada aqui em Rolim de Moura. Foi um desafio muito grande, porque dentro de uma semana nós tivemos que preparar tudo, mas graças a Deus está acontecendo. E foi um evento muito bonito e a gente agradece toda a comunidade que aqui esteve, aos atletas, aos professores e ao nosso governador, pelo apoio de ter nos escolhido e nos contemplado. É uma alegria muito grande mesmo. Durante a cerimônia, houve algumas apresentações e para oficializar o evento, a tocha foi acesa. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.